Fala pessoal, eu estou aqui no Pit Lane do Velocità, há poucos minutos da abertura de boxe, o que eu vou fazer? Falar sobre futebol com os nossos pilotos, eu quero saber qual que é a aposta deles para a final da Champions League, quem é que leva, Liverpool ou Real Madrid? Vamos dar uma olhada. Diego Nunes, eu quero saber, você entende sobre futebol? Mais ou menos, tem mais ou menos. Mas fora isso aí, está tudo bem. Alan Kodair, vamos falar de futebol? Futebol, bora, não sei muito o que está acontecendo, mas vamos. Gabriel Casagrande, eu sei que você gosta de futebol, qual que é o seu time mesmo? Infelizmente agora é o Grêmio, mas sou gremista fanático. E aí Massa, quem é que vai ganhar a final da Champions League, Liverpool ou Real Madrid? Acho que vai ser uma briga boa, porque são dois times incríveis, mas eu vou no Real Madrid. Vou torcer para o Real, o Vinícius Júnior está jogando demais, então acho que vai dar Real. Olha, eu gosto bastante do Real, acho que ele é o favorito, mas vou torcer para o Liverpool aí, que está merecendo pela temporada que fez. Então acho que eu vou de Liverpool, não entendo nada de futebol, mas estou torcendo. O Fluminense não está jogando? Ah, não está, né? Tá. Liverpool, então, já que não tem o Fluminense não, levava mole. Liverpool. Queria votar no Real, mas eu vou ficar com o Liverpool, viu? Você não vai votar em nada, você vai apostar. É, me ajuda aí, pô. Me ajuda aí, pô. Põe da tela aí, latido. Essa piada aqui não. Pode embora, que essa piada aqui é muito ruim. Se você colocar dinheiro e acertar, pode se dar bem. 3 a 1. 3 a 1, Liverpool. 3 a 1. Sensacional. Tem que ter gol. 1 a 0 não tem graça. 3 a 1 vai ser melhor. Está bem confiante, hein? É, o Liverpool, ele chegou mais forte. Quer com emoção ou sem emoção? Tem que ser. Eu estou partindo do pressuposto que você entende de futebol. Vamos ver. Vamos lá, eu acho que vai para a prorrogação, mas que a gente ainda vai ganhar na prorrogação de 2 a 1, que vai ser isso aí. Então essa seria a sua aposta na Betway para Liverpool e Real Madrid? Seria não, eu vou colocar um dinheirinho lá, vou colocar uma fezinha. Vou ver se paga pelo menos o churrasco do sabadão da UEFA. Quem é que vai fazer o primeiro gol? O Vini Júnior e o segundo Benzema. Olha, gente, eu estava perguntando do time, mas ele foi mais específico. Eu acho que vai ser o Real, acho que vai sair ganhando, o Liverpool empata e aí termina 1 a 1 no primeiro, no tempo regulamentar e aí na prorrogação o Real faz um gol. Começa 1 a 0, eles viram 3 a 1. O Liverpool. Liverpool abre o placar, 1 a 0, Real Madrid empata. E o Liverpool no segundo tempo desanda, 3 a 1, ainda perdendo o gol ainda, com facilidade. Liverpool, o Real vai empatar com o Vinícius Júnior e aí o Liverpool vai virar no finalzinho 2 a 1. Essa é a aposta dos pilotos da Stock Car. E aí, qual é a sua?